Sabemos que no ano de 2020 e 2021, o trabalho remoto se tornou comum para os professores e para muitos outros profissionais como um todo. E os mesmos tiveram muitas dificuldades com essa nova adaptação. Muitos procuraram alguns recursos para transformar as suas aulas bem interativas e com alta qualidade. Por isso, nossa loja foi diversas vezes o ponto de referência para os professores e para os profissionais que procuraram esse tipo de equipamentos. E vou te falar, nossa referência não é só em São Paulo, e sim também em todo o Brasil. Como sabemos, no dia 15 de outubro é comemorado o Dia dos Professores. Por isso, estamos aqui para parabenizar todos os professores desse gigante Brasil. E que mesmo com todas as dificuldades causadas pelo Covid, não deixaram a peteca cair e de ensinar todos com a maestria que sempre fizeram na sala de aula. Pensando assim, nesse vídeo estamos aqui para mostrar para vocês alguns equipamentos que podem melhorar tanto a sua qualidade de áudio quanto a sua qualidade de vídeo. E assim, você poder gravar ou até mesmo transmitir as suas aulas para os seus alunos. Gravar a sua videoaula nunca foi tão fácil. Em apenas 5 minutos, você vai montar o seu kit por completo. Pegando a câmera, colocando ela no tripé, arrumando a iluminação como você melhor desejar e conectar o microfone. E assim você já começa a gravar a sua aula. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.